Bom, quem vai apresentar para a gente um pouquinho sobre o NDC é a Marina Meira. Ela é a nossa consultora de tecnologia de produtos. A Marina, muitos de vocês provavelmente já conhecem. Ela é especialista nos produtos, então ela vai fazer essa apresentação para a gente. Muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Ari. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Me informem, por favor, se vocês já estão visualizando, Ari. Sim, já estamos. Perfeito. Então, tá bom. Então, hoje a nossa conversa é sobre NDC. Se nós já sabemos como vender NDC via Sader. Então, nós iniciamos aqui esta conversa com a nossa agenda. Então, qual é a nossa agenda de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos do NDC. Como é que nós nos preparamos? Os detalhes de lançamento do NDC da American no Sader. Vou fazer uma demo para vocês de Sader Red 360 e NDC. A gente vai falar um pouquinho sobre os recursos de pesquisa, de material e tudo mais. E no final, teremos as perguntas e respostas aí. Vamos tentar responder o máximo possível. Como a Ari falou, caso não seja possível responder tudo, a gente vai enviar para vocês depois as perguntas e respostas num documento separado. Então, nós vamos iniciar falando um pouco sobre o fundamento do NDC. Primeira coisa, o que é NDC? Então, vamos tirar um conceito aqui do NDC. Importante para que sejamos todos, nesse momento, na mesma página. O que é o NDC? Então, NDC é uma iniciativa da indústria criada para modificar a forma de distribuição do conteúdo das companhias aéreas, passando de um padrão tecnológico chamado E-Difect para um novo padrão baseado em XML. Com esta mudança tecnológica apenas, as companhias aéreas podem distribuir as ofertas e os pedidos dinâmicos através de terceiros, da mesma forma como elas fazem hoje no website delas. Então, esse é o grande conceito do NDC. Então, nada mais é do que uma nova forma de distribuir um conteúdo das companhias aéreas. Então, a companhia aérea hoje, o que ela precisa? Ela precisa que o mesmo conteúdo que ela faz aqui de distribuição direta, que vai lá do site da companhia aérea para o passageiro dela, ela precisa que todos nós que fazemos parte da cadeia de distribuição indireta possamos fazer essa distribuição. Então, quem somos nós? Nós estamos falando aqui do indireto em Saber, por exemplo. Nós somos o Saber e nós temos uma distribuição via NDC, que chega na agência de viagem corporativa, que chega num online booking tool, que chega na corporação direta e também por meio das agências de lazer. Então, o que acontece aqui? A companhia aérea, quando ela disponibiliza um conteúdo, então eu, Marina, sou passageira frequente de uma companhia aérea específica, eu entro no site da companhia aérea para fazer uma pesquisa, por exemplo. Eu faço login com o meu usuário, porque eu sou passageira preferencial dessa companhia aérea. E a companhia aérea é capaz de ofertar algo específico para mim. Ou eu sou uma empresa e a companhia aérea tem um acordo especial, uma promoção especial para mim, empresa de forma dinâmica, que ela quer fazer essa distribuição específica para essa corporação. Então, o NDC permite, de forma dinâmica, que essa distribuição toda seja feita, seja com o conteúdo de texto, que se é que a gente pode chamar assim, as informações que a gente recebe, seja com o conteúdo de mídia também. Então, aqueles vídeos 360 graus que a gente consegue visualizar, todos os serviços, então tudo aquilo que a companhia aérea precisa enviar para o seu passageiro para gerar valor, ela pode fazer essa distribuição também via NDC no canal indireto. Então, essa é a grande diferença para as companhias aéreas. E o Sabre vem trabalhando de forma muito forte há bastante tempo, já desde o início, suportando toda a nossa indústria para atender essa necessidade das companhias aéreas e adotar o NDC no fluxo completo. Então, a gente tem uma agência de viagem aqui no centro que utiliza a nossa área de trabalho, o Sabre Red 360. Ou ela dá um suporte para as operações, para as corporações aqui por intermédio de Get There, e que, consequentemente, atendeu o viajante final, o passageiro, o Get There, é o online booking tool, o corporate booking tool, ferramenta corporativa do Sabre, que atende aos viajantes e agência de viagem, suporta esses passageiros por meio do nosso ponto de venda. Seja nessa cadeia aqui, seja também na mesma cadeia, por meio de APIs de ofertas e pedidos. O que são APIs? APIs são serviços que estão estruturados e que as ferramentas que estão disponíveis no mercado podem ser desenvolvidas para acomodar essas APIs de ofertas e pedidos também, assim como hoje elas já estão disponíveis no mercado. Então, todas as ferramentas de desenvolvedores que vocês contratam e consomem o conteúdo do Sabre, elas podem também receber aqui o conteúdo do NDC por meio dessas APIs e, consequentemente, também agregar a todos os fornecedores aí disponíveis no Sabre, que nós não distribuímos apenas o aéreo, né? E sim o conteúdo de hotel, o conteúdo de locação de automóveis e tudo aquilo que é necessário. Então, como benefício, o que a gente enxerga aqui? Primeiro, acesso ao conteúdo em escala que inclui NDC, ou seja, nós temos lá as companhias aéreas que vão fazer a distribuição e defecte, porque eu, companhia aérea, decidi estrategicamente que eu não vou para a NDC nesse momento e está tudo bem. Mas eu também vou acomodar no Sabre as ofertas NDC, incluindo também todo o conteúdo que não é aéreo, mas que está disponível dentro do Sabre e aí vocês conseguem consumir de forma escalável tudo aquilo que é possível via Sabre. manter a mesma experiência no processo de reserva, tanto para o conteúdo tradicional como para o conteúdo NDC. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a experiência de compra, tanto do NDC como do conteúdo tradicional, ele é o mesmo, né? Então, especialmente, quando a gente fala no processo de aéreo, no processo de criação de reservas, o processo de hotel, o processo de carro, a experiência na área gráfica do Sabre é exatamente a mesma, tá? E, consequentemente, apoiar as políticas corporativas que estão todas carregadas dentro do sistema e disponíveis para vocês fazerem o gerenciamento do atendimento corporativo dos passageiros de vocês, tá? Então, o Sabre aí está suportando essa adoção no fluxo que nós chamamos Entity to End, ou seja, no fluxo completo, para atender todas as necessidades que a nossa indústria tem, tá? A gente caminha para uma direção única, né? Então, única aqui, que carrega conteúdo de companhias aéreas importante, conteúdos diferentes de companhias aéreas, né? E conteúdos que são igualmente importantes. Ou seja, nós temos a oferta tradicional das companhias aéreas que seguem fazendo a distribuição tradicional por meio do Edifect. Nós temos a oferta a NDC, que são as companhias aéreas que estão fazendo todo esse movimento para o NDC. E temos a oferta das companhias aéreas low-cost, que a distribuição é feita diferente da forma tradicional. Ela é feita por meio de um XML. Então, nós estamos trabalhando para quê? Para que? Para uma única direção, vocês, nossos clientes, possam, por meio do consumo das APIs de ofertas e pedidos, possam utilizar o SaberWide 360, o nosso Corporate Booking Tool, o Get There, e todos os OBT disponíveis na indústria de forma simples, que eu quero... Simples sem ser simplista, né? Mas de forma simples, ou seja, no mesmo fluxo de trabalho que vocês podem acomodar hoje. E esse ponto é muito importante para nós, porque o nosso grande papel vem sendo cumprido mais uma vez, né? De agregar todo o conteúdo disponível na indústria, integrar tudo isso para vocês e disponibilizar num único ponto de venda. E mais importante ainda, quem, se tiver alguém aqui que trabalha com desenvolvimento, vai saber bem do que eu estou falando aqui, sobre normalizar todo esse conteúdo, que é um dos nossos grandes papéis aqui. E nós vamos conviver nesse ambiente de forma híbrida. Aqui é um... Diria aqui um caminho sem volta, é um ambiente aqui que a gente vai trabalhar de forma híbrida. E nós precisamos ajudá-los, né? Incentivar vocês a caminhar para esse modelo de distribuição que vem sendo aí modificado e agora muito mais forte aqui no nosso mercado brasileiro, com o ingresso de novas companhias aéreas importantes aqui para o nosso mercado no modelo NDC. Nós temos hoje, neste momento, nove companhias aéreas em produção. Então, nós já temos aí American Airlines, recentemente iniciou sua distribuição via NDC no Saber, o grupo Avianca, que compõe quatro companhias aéreas, a Finer, a Quantas, a Qatar e a Singapore Airlines. E nós temos mais de 35 companhias aéreas em processo de... em diferentes momentos aqui, né? Então, um exemplo, nós temos conversas iniciadas, né? Conversas iniciais aí com esse grupo de companhias aéreas aqui. Então, entre elas temos Copa, Etiópia, Etihad e outras companhias aéreas. Estamos no momento de análise técnica, comercial, em discussões com Air Canada, Air France, British, Qatar, Ibéria, Latam e Maléia. E nós estamos na área, na parte de desenvolvimento com Emirates, Aeroméxico, Lufthansa e United. United, na verdade, esse slide é de 3 de abril, ele foi disponibilizado ontem, ele foi lançado ontem. Então, aqui a gente tem a United já como disponível, tá? E das companhias aéreas disponíveis aqui, nós temos este grupo de companhias aéreas, né? Então, como eu falei, Avianca, American, Finnair, Quanta, Singapur e Qatar. Dentre cada uma dessas companhias aéreas, o Saber, o Saber e todo mundo que está fazendo, né? A disponibilização desse conteúdo, ele faz como se fosse um motor de reserva novo. Então, ele vai lá fazer o desenvolvimento de tarifar, emitir, pesquisar, tarifar, reservar e emitir, cancelamento de bilhete, reembolso, remissão voluntária, assentos para um passageiro, para múltiplos passageiros. Então, é um processo de, como se a gente estivesse fazendo a criação de um novo motor aéreo ali para esse conteúdo. E, dependendo da companhia aérea, às vezes, é um processo individualizado, porque o NDC é um processo, é um, uma tecnologia para padronizar também todo esse desenvolvimento, mas ele traz infinitas possibilidades e cada companhia aérea disponibiliza aquilo que naquele momento convém a ela e é uma decisão comercial estratégica da própria companhia. E nós fazemos o consumo de tudo isso. Então, nós temos aí previsto para lançamento de Emirates terceiro trimestre, Aeroméxico e Lufthansa agora, no segundo trimestre, como eu mencionei, United foi disponibilizado essa semana e aí cada uma delas com suas funcionalidades respectivas. Algumas companhias aéreas aqui, como a gente pode ver, as que vão ser lançadas futuramente, grande parte delas já virão com todas as funcionalidades iniciais, né? Então, o fluxo que a gente chama end-to-end, ele já vai estar disponibilizado. Entretanto, a companhia, por exemplo, a Vianca, quando ela fez o lançamento, ela ainda não tinha disponível reembolso remissão voluntária e assentos. Então, esse processo aqui, ele também não foi disponibilizado via Senda, tá? Então, eles estão aqui previstos nessa tabela de lançamento de funcionalidades, tá? falando especificamente agora do lançamento de American Airlines, né? Então, American Airlines, em dezembro do ano passado, envia uma comunicação para o mercado informando sobre o novo modelo de distribuição dela via NDC e que ele seria lançado em abril de 2023. Nós temos aqui uma lista de mercados que dão suporte, né? Que trabalham com o NDC via Saber. Aqui nós temos especificamente Brasil, tá? E Brasil incluindo suporte de moeda local que a gente tem aqui a legenda. Por quê? Porque a gente não pode fazer a venda em moeda diferente que seja real, né? Então, já tem aí disponibilizado para o Brasil adotar na medida que seja desejado por cada agência. American, fez esse anúncio em dezembro dizendo que a partir de abril ela disponibilizaria certas tarifas somente na conexão NDC. E quem seriam essas tarifas, né? Então, o que nós temos aqui? As tarifas que eles chamam de standard, elas estariam disponíveis apenas no Third Party Legacy Technology, no Modern Retailing NDC Enabled e American Owned. Ou seja, o que a gente está falando aqui? O primeiro, na primeira coluna, quem nós temos? A distribuição tradicional, a distribuição é de FED, tá? Depois nós temos na segunda coluna o que a American Airlines chama de NDC Enabled. Quem são os NDC Enabled? Deixa eu aumentar o zoom aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Perfeito, estamos aqui. Então, NDC Enabled são as agências e ferramentas online conectadas à American NDC via Travel Agency Direct Connect ou GDS NDC Aggregator. Ou seja, a partir do momento em que em abril, 3 de abril que a American disponibilizou o conteúdo, ela já poderia começar a fazer a distribuição desta forma. E aí, a Standard, então, estaria disponível para todos os canais de venda da American. Já a Value, por exemplo, a gente está falando aqui de Basic Economy, ela estaria disponível a partir do NDC e os canais diretos da American. A parte de tarifas enhanced também, a partir de NDC e American owned. E as ofertas especiais aí da American, para os passageiros dela, apenas direto, apenas no canal direto da American Airlines. Então, a primeira pergunta que eu tenho escutado bastante é, Marina, essas tarifas, quais são as tarifas que estarão disponíveis, como é que a gente consegue saber? Aqui nós temos esses detalhes dessa comunicação da American Airlines e também vocês podem entrar em contato com o American para saber mais sobre os planos de disponibilização desse conteúdo. Então, basicamente aqui, via NDC do Saber, vocês continuam fazendo o consumo de todas as, todos os modelos, todos os tipos de tarifas disponíveis para a American Airlines. Quais foram as funcionalidades disponíveis a partir do lançamento? Então, um piloto inicial foi disponibilizado para mais de 50 clientes entre janeiro e março e, como eu disse, na semana passada foi lançado o conteúdo da American. Com quais serviços disponíveis? Aqui nós separamos o que é um adulto em múltiplos adultos. Então, pesquisa, tarifa, reserva, pagamento, cancelamento antes do pagamento, cancelar a reserva sem emissão, sem o fulfillment, alteração involuntária, alteração, a notificação da alteração daquele pedido, cancelamento do bilhete, reembolso, reemissão voluntária. Ele já foi disponibilizado aqui desde o lançamento junto também com o cancelamento de bilhete mantendo a reserva, ou seja, eu fui lá, tinha uma reserva, o passageiro pediu para eu emitir aquele bilhete, eu fiz a emissão, fiz o pagamento do pedido ali e aí errei alguma informação, errei a forma de pagamento, eu cancelo aquele bilhete, mas manter a reserva ativa. Então, ela foi lançada aqui no meio do caminho durante esse piloto. E depois, assentos já disponíveis também para um passageiro. Então, aqui nós temos todo o processo de um adulto. Múltiplos adultos, a gente ainda não, a gente ainda vai fazer o lançamento, a gente vai ver daqui a pouquinho quando, de cancelamento de bilhete, reembolso, remissão voluntária, o cancelar o bilhete e manter a reserva ativa e a parte de assentos. Um ponto importante aqui, serviços para vários tipos de passageiros e itinerários que envolvem tipos de passageiros mistos, ou seja, múltiplos, dois adultos, uma criança, um infantil, dois adultos, duas crianças, dois adultos, dois bebês ou um bebê, eles estão disponíveis no nosso roadmap para desenvolvimento futuro, tá? Ele ainda não está disponível. Então, aqui a gente vai dar uma olhada rápida na nossa matriz de lançamento, tá? Então, aqui nós temos detalhado todo o processo de, todo o fluxo de trabalho, tanto via API para quem vai consumir fazendo desenvolvimento, como no Saber Red 360, tá? Então, nós temos aí pesquisas, one-way round trip já disponíveis, multitrecho e comparadas vão ser, vai ser disponibilizado via API agora no segundo trimestre e no Saber Red 360 no terceiro trimestre, tá? Até nove tipos de passageiros com múltiplos tipos de passageiros, a gente tem previsão aí de adulto, múltiplos passageiros já está disponível tanto via API como 360 e a previsão de segundo trimestre aí para múltiplos tipos de passageiros nos dois, nos dois pontos de venda. Buscar todas as tarifas em uma determinada cabine, incluindo todas as famílias tarifárias e serviços, então, estamos, está disponível aí todas as tarifas, especificação da cabine e o mapa e serviços extras vão estar disponíveis a partir do segundo trimestre. Pesquisa de tarifa pública e privada, incluindo tarifas corporativas das empresas, as duas também disponíveis nos dois pontos de venda. O calendário, capacidade de pesquisa mais ou menos três dias não está disponível ainda. As respostas de busca que incluirão reconhecimento de passageiro, tarifas interline, mini rules, ou seja, as regras, né, de tarifa. Então, a pesquisa de identificação do passageiro, sim, já disponível, a pesquisa pode ser feita com frequent flyer, então, lá na tela de busca pelo itinerário, a gente tem uma opção de adicionar o frequent flyer do passageiro para que ele receba uma oferta especial. As regras já disponibilizadas a partir do primeiro trimestre, agora de 23, e interline até o momento ainda não. Prazo de emissão com base nas regras tarifárias, sim, está disponível nos dois canais. A capacidade de upsell, ou seja, eu tenho uma tarifa mais baixa e fazer um upsell durante o processo, hoje não está disponível. e reservar e exibir novos pedidos disponível nos dois canais. Depois, indo para a próxima parte, a gente vai falar sobre a parte de pagamento, né? Então, nós temos lá emissão do pedido, deixar o pagamento pendente até o prazo limite para emissão de bilhetes, ou seja, eu crio o pedido, mas eu não pago ele imediatamente, é possível deixar nos dois canais, e possibilidade de emitir o pedido imediatamente. Não, a gente precisa finalizar o pedido e aí sim fazer o processo de emissão e não fazer o processo de pagamento junto com o pedido antes de finalizar ele, tá? Mas, isso é uma diferença de segundo, um, dois segundos aí, tá? Depois, pagamento, então, aceitar as formas de pagamento cash e cartão de crédito à vista disponível nos dois canais, a capacidade de usar múltiplas formas de pagamento, então, cash e cartão de crédito, sim, disponível, e 3D Secure, que é uma funcionalidade que a gente não usa aqui no Brasil, mas globalmente, sim, também disponível nos dois canais de venda. Aí, nós temos a parte de relatórios, né? Então, assim como nós temos o relatório DQB para as companhias, para as emissões, que são BSP, nós também temos um relatório de vendas para MDC, que está disponível nos dois pontos de venda. assentos, então, o assento já reconhecendo o programa Advantage da American, né? Já é possível consumir pelos dois canais e a seleção de assentos pagos pré e pós-reserva já é possível, ou seja, pré-reserva está previsto o desenvolvimento e pós-reserva já é possível, mas também é o mesmo cenário aqui da emissão do pedido, você fecha o pedido e já faz a marcação do assento sem problema nenhum, tá? Depois, serviços extras, então, upgrade na data do embarque, mudança de voo confirmada no dia do embarque, compra antecipada de alimentação, incluindo dietas especiais, compensação de carbono, tudo isso vai estar disponível aqui no segundo trimestre via API, no terceiro trimestre via CyberEdge 360. Compra de assentos pagos já está disponível nos dois pontos de venda. E finalizando, nós entramos na área de serviços, né? Então, tudo aquilo que é serviço, a gente vai falar de cancelamento agora, então, capacidade de cancelar um pedido, né? Nós temos em Edfecting, API MDC, nas nossas APIs de Edfecting, no CyberEdge 360, todos disponíveis. Cancelamento de um pedido antes da emissão, cancelar o bilhete depois de a emissão junto com a reserva, todos permitem também, e reembolso e cancelamento de um pedido após a emissão também disponíveis, tá? Então, a parte de cancelamento já está 100% coberta pelo MDC American Airlines. Depois, adicionar ou atualizar, aí a gente vai entrar na área de serviços, então, atualizar detalhes de passageiro em um pedido, por exemplo, adicionar o e-mail, o telefone, o número de fidelidade dele, os Security Flights, etc., já disponíveis também para todos os serviços. Divisão de PNR no MDC não está disponível ainda. Seleção de assento pago e gratuita, fazendo reconhecimento aí do Frequent Flyer também, já disponível após a reserva. As filas, então, tem suporte para as filas aqui. Adicionar SSRs para refeições especiais, no NDC ele vai estar disponível no segundo trimestre, nas APIs e terceiro trimestre no Cyber Red 360. Depois, falando um pouquinho da parte de remissões, em remissões a gente tem a possibilidade de mudança de itinerário em pedido existente, ou seja, eu tenho um pedido criado, uma reserva criada e quero fazer uma mudança, é possível fazer. Mudança de itinerário para um novo pedido usando o crédito de voo, ou seja, usando os bilhetes parcialmente utilizados ou bilhetes não utilizados. Então, no NDC ele vai estar disponível na API a partir do segundo trimestre e no Cyber Red 360 a partir do terceiro trimestre desse ano. Remissão voluntária sem adicional disponível, remissão com cobrança de adicional também disponível nos dois pontos de venda, remissão com residual, ou seja, o passageiro tinha uma tarifa de R$ 500, a tarifa agora dele é R$ 450, tem um residual e aí esse residual é possível ser feito nos dois canais. Agora, que importantíssimo, gente, para todos nós, remitir um bilhete pela Edifect que foi emitido, remitir um bilhete no ponto de venda GDS Edifect para um pedido que foi gerado o NDC, ou seja, eu tenho um bilhete que foi gerado no NDC e agora essa reserva não está mais no NDC, eu tenho uma reserva para o mesmo passageiro gerada, uma reserva gerada no Edifect, não é possível fazer esse processo de remissão, esse bilhete que foi emitido no NDC, ele deve ser reemitido e utilizado como forma de pagamento lá no NDC. E a mesma coisa é o inverso, então eu tenho um pedido, eu tenho um bilhete emitido no Edifect e quero reemitir ele no NDC, não é possível, então o que eu emiti no Edifect eu só vou reemitir para reservas do mesmo passageiro no Edifect e o que eu paguei no NDC aquele pedido eu vou gerar as reemissões e as alterações do passageiro somente nos pedidos NDC, tá? Isso é bem importante no nosso processo aqui, como eu comentei anteriormente, nesse processo híbrido que a gente vai conviver a partir de agora, né? A alteração involuntária, então receber notificações de horário em tempo real, os pedidos vão ser atualizados automaticamente, então via Saber APIs ele já está disponível e a capacidade de aplicar o waiver code de mudança de horário, então a companhia aérea fez uma alteração de horário e aí ela oferece um waiver code para vocês, vai estar disponível a partir do segundo trimestre, tá? Pessoal, qualquer pergunta que vocês tenham, como a gente mencionou inicialmente, fiquem à vontade para colocar no chat, eu sei que é bastante informação aqui, mas aí a gente vai falando com vocês no final para responder todas as perguntas, tá? Bom, considerações importantes aqui sobre a adoção do NDC da American para as agências, né? Então, pontos importantes do Saber aqui, multipassageiro, além do multi-ADT e respectivos serviços para múltiplos passageiros, ou seja, eu tenho, como eu falei, adulto, criança e infante, ele não está disponível nesse momento, então se vocês têm esse cenário muito fortemente, ele vai estar disponível via API aí no segundo trimestre, agora, né? Nesse trimestre, inclusive, e nas APIs e no Saber Ready 360 no terceiro trimestre desse ano, tá? Ancillaries pagos, lista de serviços extras, além dos assentos, né? Então, todos aqueles serviços que eu já comentei, eles vão estar disponíveis aí no segundo e terceiro trimestre desse ano. Os ancillaries gratuitos, ou seja, qualquer tipo de serviço especial que tenha que ser enviado para a companhia aérea que é gratuito, ele vai estar disponível aí na API no segundo trimestre e no terceiro trimestre do ano 360. Restrição de origem e destino, por exemplo, para embargos, para empresas que não querem, que não aceitam nas políticas delas que os passageiros façam algum, passem por algum destino, façam alguma rota na tela do Saber, a gente vai conseguir fazer essa restrição só aí a partir do segundo trimestre. Requerimentos de taxas e impostos para a América Latina, mas isso não impacta o Brasil, vai ser resolvido agora no segundo trimestre também. Markup e markdown das tarifas, ou seja, aplicar margem, aumentar a tarifa, reduzir as tarifas neta para a distribuição ano que vem, 2024. Fairfocus, quem é Fairfocus? É um produto do Saber que faz parte do nosso portfólio de agency retailer, ou seja, de gerenciamento de receita da agência de viagens, ele permite que a agência remova tarifas que ela não quer vender por algum motivo, então ele vai estar disponível também a partir de 2024 toda essa integração. Itinerários multitrecho ou com open jobs, são os itinerários que a gente chama de complexos, eles vão estar disponíveis no segundo trimestre via PI e no quarto trimestre via Saber Red 360. Então, alterações involuntárias, elas vão estar disponíveis aí no quarto trimestre via PI e 2024 no 360. Gerenciamento e exibição de comissionamento, ou seja, para os mercados onde se utilizam algum tipo de ferramenta de automação de comissionamento, ele vai estar disponível aí no segundo trimestre para a PI e no terceiro trimestre para o Saber Red 360. esse cenário aqui ele hoje não nos impacta aqui no Brasil, tá? Depois, aí, isso aqui, então, impacta o Saber, o seu fluxo de trabalho no Saber, na tela do Saber ou nas APIs do Saber. Agora, a gente vai falar sobre um impacto importante do fluxo de trabalho de vocês que tem o impacto no próprio esquema que a gente chama, esquema é o desenho do NDC lá na IATA, ou seja, não é nem na companhia aérea, é no provedor do NDC, que o provedor do NDC é a IATA, então, eles não têm um fluxo de trabalho hoje de disponibilidade, aquele fluxo de trabalho que muitos de vocês ainda atuam, que é, eu puxo uma disponibilidade, um data trecho, a partir da disponibilidade, a gente faz um tarifamento, termina de construir a reserva, fecha o PNR e emite o bilhete, né? Ele é sempre orientado por voo mais tarifa, tá? Que é a disponibilidade gráfica que a gente vai ver daqui a pouquinho. E para as ferramentas desenvolvidas, seja desenvolvida dentro da agência, sejam ferramentas adquiridas no mercado por vocês, na agência, para melhorar a eficiência, para entregar algo para algum cliente de vocês. Então, primeiro ponto, preparação do Online Booking Tool, ou seja, as ferramentas dos desenvolvedores que vocês utilizam hoje para fazer reserva, né? Então, ferramentas de diversos parceiros que nós temos no mercado que consomem o Saber, eles precisam começar a consumir as APIs de NDC para que vocês consigam utilizar o NDC via Saber dentro da ferramenta de OBT de vocês, tá? O gerenciamento do fluxo de trabalho da agência, então, para agências que têm produtos, integrações como o Saber com automatizações, verificações e controle de qualidade nas reservas e tudo mais, é importante verificar todo o fluxo de trabalho de vocês dentro do Saber, tá? Para que, para certificar de que já está cobrindo o que é NDC. e toda a preparação de mid-office e back-office, né? Back-office é para quem consome os arquivos IUR do Saber, né? Os arquivos de interface do Saber, é necessário fazer um ajuste e também para as aplicações aí que consomem mid-office, seja via API, seja via qualquer tipo de arquivo, também tem aí certos ajustes para serem feitos, tá? E aí, ah, por que a gente não tem data prevista aqui? Porque nada disso impacta diretamente a gente, né? Impacta o Saber. Aí é uma discussão que a gente vai trabalhar, cada cliente vai trabalhar com a nossa equipe comercial, com a nossa equipe de consultores de tecnologia para desenhar aqui essas datas, né? Com cada um de vocês e entender o que é que a gente consegue apoiá-los aí para ter o NDC disponível em todas as, em todo o fluxo de trabalho de vocês hoje, tá? Falando um pouquinho, então, do processo de ativação. Então, tudo que nós falamos até agora foi sobre operacionalização da American Airlines via Saber e seus respectivos impactos, né? Agora a gente vai falar sobre ativação. Primeira coisa, quem é elegível? Quem pode ativar a NDC da American Airlines via Saber? Todos os clientes conectados ao Saber podem fazer a solicitação do NDC da American. Não tem necessidade de um acordo adicional com a American Airlines, não precisa fazer um registro adicional na American Airlines e não precisa ter um contrato adicional no Saber, tá? Todo o processo de pedidos que vocês precisam ser feito, então, como é que eu faço, Marina? Tanto para APIs como para o Saber Ride 360, para as nossas agências, vocês vão entrar lá no Saber Central Marketplace, eu vou mostrar nos próximos slides do processo e aí vocês vão conseguir fazer a solicitação do NDC da American Airlines e isso não só, assim, seja para American Airlines ou qualquer outra companhia aérea que vocês queiram ativar que já esteja disponível ou ativação futura, é por lá que vocês fazem essa solicitação, tá? E o processo de solicitação para a Gued Air, para os clientes que utilizam o nosso Corporate Booking Tool, entrar em contato com o representante da Gued Air que atende a sua agência para fazer essa ativação da NDC da American, tá? Bom, então, o que que nós conseguimos fazer, né? A partir do nosso do 3 de abril, a página de American Airlines no Marketplace foi lançada, então, nós entramos lá no central.saber.com que é o site do Saber Central, fazemos o nosso login com nossa assinatura de administrador, então, tem que ser uma assinatura aqui tem a possibilidade de fazer compras, digamos assim, no Saber Red, no Marketplace do Saber, e aí, a gente vai entrar lá na, pesquisar sobre o NDC da American. Então, nós precisamos aceitar os termos e condições ali e fazer o pedido para APIs de oferta e pedido para quem tem desenvolvimento, ou seja, a minha agência tem desenvolvimento e eu preciso da ativação das APIs de ofertas e pedidos do Saber, então, vocês pedem ativação ali, assim como o Saber Red 360. Quais são as informações que a gente precisa nesse momento, que vocês vão precisar nesse momento da ativação? Nome da agência, o país sede, né, o país que a agência está atuando, os PCCs que vocês farão ativação, um número IATA válido, a American não suporta TIDs, eles não aceitam TIDs, somente IATA, e definido já a preferência de exibição do conteúdo via Saber Red 360. Marina, o que é preferência de exibição de conteúdo? É o seguinte, se nós temos lá na resposta do Saber de disponibilidade que a gente vai ver daqui a pouquinho, duas ofertas iguais que tenha a mesma tarifa, mesmo número de voo, que seja igual, o que é que vocês querem mostrar primeiro? Vocês querem mostrar o conteúdo preferencial é o ATPC e o EDIFECT, ou seja, conteúdo tradicional, ou o conteúdo NTC. É uma decisão da agência e isso a gente precisa informar ali no momento de fazer a ativação, tá? Então, aqui, nós temos o exemplo do formulário, né? Nós vamos, então, quando a gente aceita os termos e condições, a gente vem para essa tela aqui. Então, nessa tela a gente vai pesquisar o PCC que a gente vai fazer a ativação e aí vamos selecionar aqui, ah, eu quero Saber Redis 260, sim, eu quero ativar as APIs, sim ou não, depende da necessidade de vocês, eu quero o NDC Book Service e Search App, é um Red App que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, e o TIE Condition que é o que eu comentei agora sobre a preferência de disponibilização, tá? Então, a gente a ativação ela é feita no nível do PCC, então qualquer tipo de ativação massiva ela não está disponível no Marketplace, tá? E se tem alguma necessidade de ativação massiva que tenha mais de 100 PCCs, entre em contato com a sua equipe comercial para eles te apoiarem aí. Os pontos de vendas, quais são os pontos de vendas? APIs de ofertas e pedidos, Saber Red 360 e um Red App que não é aplicável nesse momento para American Airlines, e a elegibilidade, a decisão de preferência de disponibilização dessas duas ofertas. Então, apenas para ativação da API, então, se aqui nessa tela a gente vai deixar como Saber Red No, somente APIs Offer in Order APIs Yes, aqui a gente vai deixar com API Only NA, não precisa mexer em nada, tá? Agora, se a preferência de ativação, né, se a gente vai fazer uma ativação de Saber Red 360, então, a gente precisa definir esse conteúdo, como eu disse. Se esse conteúdo for ofertado, ou seja, American disponibilizar duas ofertas iguais para nós, com mesma companhia aérea, mesmo número de voo, mesma classe de serviço, e eles tiverem o mesmo preço, o que que eu quero, qual conteúdo que eu quero preferenciar, ou seja, o que que vai mostrar primeiro, o NDC ou Saber ATPC, aí vocês decidem aqui, fazem a configuração, e aí a nossa equipe vai fazer a ativação de acordo com a decisão que vocês tomaram, ok? Vamos, então, agora, ver uma demo ao vivo do Saber Red 360 com NDC. Ari, por favor, me informa se vocês estão visualizando a minha tela do... do... Saber Red, então, estou só assinando aqui, porque caiu minha assinatura já. Perfeito, então, aqui eu estou acessando a nossa ferramenta Saber Red 360 Web, eu poderia também utilizar e consumir todo esse conteúdo na nossa ferramenta desktop, é só por uma preferência mesmo de utilização. Então, primeira coisa muito importante, como eu comentei, o conteúdo do NDC, ele está disponível na pesquisa pelo itinerário aqui, então, a gente vai entrar aqui, em assistente de comandos, aéreo, e vamos pesquisar aqui, para quê? Para que a nossa pesquisa, que é VNDC, orientada por preço e tarif, e preço e voo, esteja disponível para nós aqui, tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Então, eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, de Buenos Aires para Nova York, tá? Vou fazer uma pesquisa aí para maio, então, o retorno, a mesma coisa, nesse momento a gente tem One Way e Round Trip. Eu não vou visualizar todas as companhias aéreas, eu poderia, tá? Mas quero mostrar para vocês aqui exclusivamente, especificamente América, então, por isso, eu não vou mostrar, mas vocês podem filtrar por companhia, tirar o filtro de companhia aérea e vai receber todo o conteúdo de todas as companhias que ofertam voos para a rota que vocês estão pesquisando, incluindo NDC e EDIFECT. Então, na mesma resposta a gente vai ver todos os conteúdos. Ponto importante aqui, se eu só quero ver tarifas com bagagem gratuita, eu vou ticar que eu vou habilitar essa opção. Se eu tenho uma tarifa corporativa, eu tenho que ativar aqui, ó, o código da conta e de corporativo. Se eu quero especificar moeda, eu também venho aqui e seleciono a opção. E se eu quero excluir alguma fonte tarifária também. Então, o que significa tudo isso? Olha só. Ele habilitou uma série de campos aqui para mim, então, código contábil, como eu falei, ou corporate ID, aqui é a account code ou corporate ID, que vocês estão acostumados a trabalhar nas tarifas corporativas, vocês vão selecionar e vão preencher aqui. Código da moeda, geralmente aqui a gente faz a cotação em dólar, então eu vou colocar em dólar, não significa que o meu fluxo de trabalho inteiro vai ser em dólar, tá? Se eu quiser... Posso te interromper um minutinho? Pode, o pessoal está falando que não está conseguindo visualizar muito bem, está um pouquinho distorcida a imagem, tem como ampliar um pouquinho essa imagem? Aí, acho que melhorou. Aí, perfeito, ótimo, obrigada. Imagina, obrigada, perfeito, então aqui, excluir tarifas, o que é excluir tarifas? Excluir de onde vem essa tarifa, tá? Eu não quero receber conteúdo SABER, SABER quando a gente fala que é o conteúdo EDFACT, eu não quero receber conteúdo NDC ou eu não quero receber o conteúdo das tarifas API. Lembram lá no comecinho da apresentação que eu mostrei aquele slide que nós temos três modelos de distribuições diferentes que caminham para um lugar só, ou seja, o nosso fluxo de trabalho aqui e aqui a gente consegue enxergar isso na prática, tá? E aqui, o meu filtro de bagagem é bagagem gratuita apenas, tá? Eu vou tirar aqui para mostrar todas as tarifas para vocês, mas era mais para vocês compreenderem um pouco do fluxo de trabalho. E aí, eu clico aqui em pesquisar aéreo. Então, quando eu clico aqui em pesquisar aéreo, o SABER está indo em todas essas fontes, né, que nós especificamos ali de pesquisa para trazer para nós esse conteúdo disponível para a gente fazer as reservas, tá? Então, olha só, primeira coisa, a gente já tem, ó, vejam lá o nosso filtro, né, eu não fiz o filtro para trazer dólar, aqui no Brasil, por padrão, a gente receberia em reais, então, eu já adicionei o dólar ali para receber o processo, as tarifas em dólar. Pessoal, um comentário importante, essa ferramenta aqui, a nossa pesquisa pelo itinerário, ela é bastante robusta e tem muita informação, eu não vou conseguir agora destrinchar todo esse painel para vocês por conta do tempo e tudo mais, aqui, mas eu convido vocês aí a acessarem, a gente tem um vídeo no YouTube que tem todo esse conteúdo e vocês conseguem aí tirar as dúvidas ou entrar em contato com a nossa equipe comercial para fazer, aí, ter uma conversa e tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, aqui nós temos o conteúdo NDC de American e quando eu venho aqui no filtro, vejam que eu tenho NDC e Saber, ou seja, ele está trazendo em primeiro lugar o conteúdo NDC. Quando a gente desce um pouquinho, já começa a aparecer o conteúdo Saber aqui. Então, vejam que na mesma tela eu tenho ofertas diferentes, né, de lugares diferentes, tá? Então, eu vou selecionar aqui essa Main Cabin que tem uma tarifa específica, então, aqui nós temos todos os detalhes de voo aqui, tá? A minha versão do Saber não está mostrando as regras, mas aqui vem todas as regras de tarifa para vocês consumirem, né, consultarem, depois eu mostro aqui, ó, que a gente tem um exemplo do Saber, então, ele carrega as regras assim, na minha versão aqui não tem ainda, beleza? Depois nós temos os detalhes de voo, como eu comentei, o descritivo dessa tarifa aqui, então, ó, nós temos todo o descritivo da tarifa, tanto para a base de ida, como para a base de volta, porque são bases diferentes, emissão de carbono, mapa de assentos, e aí, o que eu preciso fazer aqui para seguir adiante? Selecionar a minha oferta, né, a oferta que eu selecionei aqui. Bom, aqui eu tenho os voos que foram selecionados, esse prazo aqui é muito importante, gente, vejam que nós temos um prazo de oferta, ou seja, a companhia aérea disponibilizou esta oferta pelos próximos 20 minutos para eu finalizar este pedido. Significa que, se eu deixar isso daqui um tempão, 15, 20, mais de 20 minutos aqui, essa oferta expira, e aí a gente tem que fazer uma pesquisa de novo, e não necessariamente vai ser este preço ofertado para vocês, para fazer a criação da reserva. Aqui é o prazo para emissão do bilhete, é o prazo que a gente já conhece, então esse aqui que é a novidade, a gente tem o prazo da oferta, depois o tipo de passageiro adulto, quantidade de bagagem que está incluída, depois nós temos a tarifa, as taxas, o total, aqui a regra da base tarifária, que é aquele que não estava mostrando para mim lá na frente, então a toda regra bonitinho aqui dos dois, se tiver alguma informação adicional eles vão trazer aqui o descritivo de cada uma das bases tarifárias aqui novamente, os detalhes de bagagem, tá, para a gente ter aqui incluindo peso, dimensão e tudo mais para cada trecho, descritivo das taxas para cada uma das bases, da tarifa e das taxas, então para cada uma das bases a gente tem o descritivo aqui, assim como os impostos e as taxas estão sendo cobradas e de novo o mapa de assentos, então eu posso clicar aqui em criar pedido e aí vou preencher as informações básicas aqui, então aqui o meu sobrenome, Meira, meu nome, Marina, título, tipo de passageiro, data de nascimento, por que que eu já estou preenchendo tudo isso aqui, gente? Para ele trazer, para ele já adicionar, quando eu coloco a data de nascimento e o gênero, ele já está adicionando para nós automaticamente o Secure Flight, então eu não precisaria adicionar depois posteriormente, tá? Aí aqui o número do telefone, meu número de telefone, o tipo de telefone, o viajante, seleciono aqui, todo o serviço que a gente for adicionar ou toda a informação que a gente for adicionar, a gente sempre atribui a um viajante que ele já capturou anteriormente. E clico em criar pedido, quando clico em criar pedido, eu estou, o Ciber está pedindo para a companhia aérea gerar o nosso pedido, e aí a solicitação foi criada com sucesso. Outro ponto bastante importante no nosso fluxo de trabalho aqui, ó, a nossa oferta da American Airlines foi criada com sucesso, mas nós precisamos finalizar o PNR, porque vejam, aqui ó, na área gráfica, a gente ainda não tem um PNR criado, então a gente finaliza esse PNR para conseguir ter aí também o nosso PNR gerado, tá? Então isso é bastante importante para o fluxo de trabalho de vocês. Tanto podemos finalizar ele de forma gráfica aqui como eu fiz, como assinar e fechar a reserva como vocês estão acostumados lá, 6 Eco Romeu, ele vai fechar normalmente também. Tá? Então, vejam que aqui agora eu tenho uma reserva gerada, se eu vier aqui no comando manual eu consigo exibir esta reserva, tá? Então eu tenho aqui o nome do passageiro, o segmento, né, o localizador American indicando que esta venda é uma NDC e aqui o código da ordem lá que foi gerada do ordering, do pedido, que foi gerado lá na American Airlines com o localizador. E o nosso prazo aqui, que é o prazo já automático da tarifa, telefone que eu adicionei e todas as informações que foram necessárias aí. Ok? Perfeito. A partir daqui, o que a gente consegue? A gente consegue consultar a nossa reserva, então para consultar a nossa reserva eu venho aqui em assistente de comando, PNR, posso pesquisar pelo sobrenome do passageiro, clico aqui em buscar PNR e todas as reservas do passageiro Meira Marina vão estar disponíveis aqui incluindo esse que nós criamos agora. Olha ela aqui, Exibir, clico aqui em exibir e a minha reserva está na tela. Tá bonitinha aqui. Para a gente trabalhar esta reserva, a gente vai atuar aqui, ó, nos workflows do Saber Red 360. Eu vou só pegar o localizador e mudar de PCC porque eu preciso ir para um PCC que aceita pagamento em cash, o meu PCC não aceita. Então, eu abri a minha reserva aqui, novamente, estou com a mesma reserva na tela, tá? E vou para os workflows. Nos workflows, o que eu preciso fazer? Posso, né, exibir a reserva como a gente viu, gráfica bonitinho lá no meu outro PCC. Então, ela está aqui. eu posso emitir o meu bilhete, né, então, para emitir aqui, nós temos dois workflows diferentes, gente, isso é bem importante aqui, tá? Tudo que for NDC, a gente vai clicar em emitir pedido, tá? E aí, aqui, ó, é o pedido 1 que a gente vai emitir e vou indicar a forma de pagamento aqui para fazer a emissão do meu pedido, tá ok? E clico em emitir pedido para ele gerar o meu pedido aqui bonitinho. Aí, se eu precisar Ah, ele gravou uma tarifa em dólar. Deixa eu só retarifar isso. Ele gravou em dólar. Ok. Se eu precisar depois fazer o cancelamento, a gente consegue fazer o cancelamento normalmente. E agora eu finalizo bonitinho. Esse, pessoal, é o mesmo fluxo de trabalho. Por que que aconteceu isso, na verdade? Porque eu tenho uma... Eu fiz a pesquisa lá originalmente em dólar. Então, por isso que ele gerou um PQ, né? Uma tarifa guardada em dólar. Tá? E ela está aqui, ó. A gente tem itinerário, a gente tem as cotações e aqui eu tinha uma tarifa gravada em dólar porque a minha a cotação foi em dólar, tá? Depois nós temos aqui os dados do viajante. Se tiver remarks aqui, a gente vai ver. Emissão a gente ainda não tem e o histórico dessa reserva. Agora eu vou lá para o meu workflow de novo, vou clicar em emitir pedido. Então, eu tenho o meu pedido aqui que está agora sim, né? Em reais e seleciono a forma de pagamento à vista e clico em emitir pedido. Quando clico em emitir pedido, então, ele vai gerar o pedido de emissão lá para a companhia aérea indicando a forma de pagamento e vai trazer para nós aqui a resposta com o número de bilhete que foi gerado para esse viajante nesta viagem especificamente. Oi, Márcia. Então, aqui nós temos... A gente já tem bastante perguntas por aqui, tá bom? Tá. A gente só... Só vou finalizar aqui a emissão e depois em seguida a gente vai cancelar o bilhete e fechamos, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui o nosso pedido emitido. Eu clico aqui em exibir bilhetes e consigo visualizar, então, agora na nossa área de emissão lá do PNR gráfico, eu tenho um bilhete com status open. posso clicar aqui em recibo do bilhete para pegar esse recibo e compartilhar com o nosso viajante, né? Se for o caso, se for necessário. Então, aqui, ó, tem o processo todo aí, o bilhete completinho. Podemos imprimir a partir daqui, né? Então, a gente faz a impressão aqui bonitinho, podendo imprimir ele para até salvar em PDF e já enviar para o nosso viajante, tá? Aí, eu... Vamos porque eu não queira mais utilizar esse bilhete. Então, eu venho aqui no outro workflow, cancelar bilhete e ele vai ter o bilhete aqui disponível na minha reserva e eu clico em continuar. Quando eu clico aqui em continuar, ele está dizendo que não temos serviços incluídos aqui no total, né? Eu clico em cancelar bilhete para confirmar a transação que eu estou fazendo e aí, ele vai responder para nós com a confirmação do nosso cancelamento aqui. Perfeito. Nosso bilhete já está cancelado. Deixa ele só responder para mim para a gente finalizar aqui. Ok. Opa. Ele cancelou o meu... Cancelou. Nosso bilhete está cancelado aqui e aí eu só simplesmente finalizo a reserva e sigo com o meu processo normalmente, tá? Um ponto importante. Quando eu cancelei aqui, esse é um exemplo que eu tinha comentado para vocês anteriormente, ó. Eu fiz o cancelamento do bilhete, ele automaticamente cancelou o meu itinerário, porque a versão do saber que eu estou usando ainda não está com aquela de eu cancelo o bilhete e ele não faz o cancelamento da... da... da reserva, tá? Pessoal, super obrigada pela participação aí, pelo tempo, né, de demonstração. Ari, só para a gente fechar aqui, onde é que nós encontramos os recursos, né? Então, estejam sempre preparados aí para essa mudança. A gente tem um trabalho híbrido agora, como vocês viram, né? Então, podemos trabalhar em fluxo orientado para disponibilidade de voos, onde temos PNRs e MDs e trabalhamos com tarifas que foram anteriormente publicadas, ou no ONDC, trabalhando com interface gráfica, o fluxo orientado de voo mais tarifa, não falamos mais em PNRs e MDs, e sim em ofertas e pedidos, e as ofertas são disponibilizadas para vocês em tempo real. Então, aqui é um modelo em que a gente vai ter várias adequações à nossa indústria e que isso vai certamente implicar, né, em adequações nos prazos de respostas de vocês para as corporações, nos relatórios, e uma série de coisas que vocês podem ter impacto aí, tá? E para que a gente tenha sucesso nesse ambiente todo, primeiro ponto, treinar a equipe de vocês no fluxo de trabalho gráfico. Nós temos treinamento disponível com instrutores, tem o treinamento disponível 24 horas por dia online, que tem todo o fluxo de trabalho gráfico e a equipe de vocês pode fazer. Como eu já mencionei anteriormente, certificar de que todas as aplicações de vocês estão disponíveis, prontas, né, para receber o conteúdo do NDC e avaliar todo o impacto operacional internamente aí do conteúdo do NDC também no dia a dia de vocês, tá? Aqui nós temos os recursos disponíveis para vocês consultarem, né, então temos um site, um microsite do NDC, que o link está aqui, vocês vão receber esse material para depois utilizarem. Para as agências que fazem desenvolvimento, o Dev Studio está disponível e tem todo o material de NDC aí. Nós temos o Cyber Central disponível para vocês consultarem, fazerem treinamento, olharem o Finder, procurarem, tirarem dúvidas, até falar com o suporte, se for o caso. E o Marketplace para solicitar as ativações do NDC via API e CyberEdge 360 para American Airlines e para todas as outras companhias aéreas que estejam disponíveis, tá? Então, aqui nós temos os recursos, ah, e aqui nós temos também, desculpa, um ponto importante, todo o nosso material sobre produtos, ele está disponível numa área de Library Product Information no CyberEdge 360 e do de American Airlines de NDC e tudo mais, ele também está disponível ali no CyberEdge 360 em inglês nesse momento. Bom, gente, então, essa apresentação ela foi gravada, nós vamos passar para vocês, assim como todas as perguntas também que ficaram pendentes aí de resposta, tá ok? Então, agradeço imensamente a participação e o tempo de vocês e o que vocês precisarem podem contar conosco com a nossa equipe do comercial, estamos à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigada. Obrigada, obrigada a todos, bom trabalho, boas vendas, estamos aí à disposição de vocês, gente, super obrigada, um abraço a todos. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.